Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos aprender a fazer essa maquiagem maravilhosa para inaugurar o ano aí, que vai ser malo. Os tons são Champagne Marsala e eu espero que gostem. Vem aprender comigo e até daqui a pouco. Vamos começar preparando os nossos olhos aí, aplicando o primer nas pálpebras fixas e móvel. E em seguida na paletinha Bittarra com pincel bem fofo, nós vamos usar um telho e vamos espalhar no nosso côncavo, fazendo movimentos de vai e vem. Agora com o pincelzinho bem firme, nós vamos usar um tom de chocolate e vamos fazer aquela bolinha que eu já ensinei para vocês no cantinho externo. Para espumar, pincelzinho bem fofo, bem leve e nós vamos respeitar aí o nosso côncavo, para lá e para cá. Agora na paletinha Mendy, nós vamos usar um tom de corretivo para pele morena e vamos aplicar na nossa pálpebra móvel, dando umas borradinhas ali no limite do côncavo. Essas borradinhas é para ajudar aí no esfumar. Agora na paletinha da Macrylan, nós vamos usar um tom de champanhe e vamos aplicar na nossa pálpebra móvel, dando batidinhas com muito cuidado para não manchar. Vamos esfumar agora um pouquinho de sombra telha naqueles borradinhos para criar uma transição bem legal, bem suave. Agora com uma sombra vinho, nós vamos depositar no cantinho externo e com um pincelzinho super fofo, nós vamos esfumar isso tudo. Vai ficar um efeito bem rosadinho, super delicado, bem legal. E já podemos fazer o nosso delineado. Estou fazendo um gatinho bem extravagante do jeito que eu gosto, mas vocês adaptam aí do jeitinho que vocês preferirem. Nós vamos usar agora um tom de pink da paleta Macrylan. E vamos esfumar rente aos cílios inferiores. Esfuma bem isso daí. E vamos também fazer tipo um iluminado no cantinho interno com essa cor. Lápis preto na linha d'água. E eu escolhi o preto justamente porque ele destaca esse rosinha que nós usamos rente aos cílios inferiores. E em seguida nós vamos usar bastante máscara de cílios pra abrir bem o olhar e a maquiagem ficar ainda mais linda. Na paletinha da China nós vamos usar um pouquinho de blush pêcero pra trazer aí um pouquinho de saúde pra esse make. Pra finalizar, iluminador dourado porque eu sou filha de Deus e essa pele precisa de brilho pra ficar mara. E em seguida esse batom lindo, a cor dele é Rose Violet. Eu não vou dar muitos detalhes porque vai ter resenha no canal em breve. Então fica ligada aí e não perca. E esse é o resultado. Olha como ele é lindo. Em breve vocês vão saber onde comprei, quanto custou, enfim. E esse é o resultado do make de hoje. Olha que arraso que me deu esse make. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau.